Entrou tudo aço, eu tô sozinho na A, galera. Mas eu tô dentro da caverna, cara. Eu tô dentro da caverna. Você quer que eu veja tudo? Por que eu tô sozinho na A? Meu Deus, que time lixo. É, sozinho ainda. E quando vem um, vem um aposentado me ajudar. Sabe o que que muda? Nada, cheira mais merda ainda. É? Ah, entra nessa porra aí. Ah, entra você também, otário. Ah, vai tomar no cu também. Tapete é o caralho. Tem ninguém tapete de cor aqui, mas não. Morre então. Morre, tombado. Ah, porra. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ah, moral, vai tomar no cu. Parabéns, Iaia. Me travou. Me deixou exposto pro cara. Tombado é o cara. Ah, faz alguma coisa. Olha o cara. Meu Deus, eu não dei tomado filho do bolo. De lado. O time tá afeitando. Olha isso. Ô, 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 sério. Mas vai perder isso aqui, galera. Não, não. Vamos montar você e jogar aqui, amor. Meu Deus. Oh, é isso? Não. Não, não. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Vamos ganhar agora, sério. Vamos jogar com os caras, velho. Bora, bora. Então, peraí, marquei, 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 marquei o base aqui. Tá, eu vou um chave de um. Vou assistir um pouco de chaves ali. Também um chaves, chaves, chaves. Eu vejo ideia, vou à janela. Pô, qual é? Episódio de Acapulco? Ai, que isso? Não, é aquele episódio lá que não é o espaço da base. Toma. Boa, gente. É lá, 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 lá. Você colocou uma... Bono, vamo. É errado. Alô, levantou 16, levantou 17, gente. Beleza, boa. Ah, tem, vem, 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 tá. Dá, vamos lá, desculpa. Aqui é foda. Ah, tem aí em cima, tem aí em cima. Tá meado? Ô, ô, tá perto aí. Morreu, morreu, morreu. Ó, vou dar uma só no mercado. Então, toma. Se ele quiser aparecer aqui, eu vou dar ali uma. Eu tô cuidando costa. Tô montando o peito. Mais um L, um L. Três aí, três aí, caralho. Três aí, porra. Volta, caralho. Volta, porra. Volta, volta. Me dá a bomba aí, faz barulho. Oi? Dropa logo essa merda e faz barulho aí, que eu vou lá plantar lá. Vai lá plantar, pô. Vai lá então você, eu faço barulho. Você não morre, seu lixo. Nós já ganhamos. Caramba, eu consegui deixar a faca retinha pulando, mano. Olha o cara, velho. Olha o cara, é foda, velho. Perdemos. Parece que você não fez um fake muito bom, hein? Perdemos por quê? Não sabe levar a bomba na mão. Não sabe pôr uma bomba no bolso e andar? Isso é onoroso, viu? Horrível. No bolso? Como é que vai carregar uma bomba no bolso se ela explodir, ô, seu burro? Já viu alguém carregar uma bomba no bolso, já? Não, isso. Tá com 20 segundos. Isso, vai chegar na bomba, Vim. Vai chegar sim, viu? Eu tô guardando a arma. Vai chegar. Não, vai chegar assim, o Zambolt. Não, vai dar essa merda, não. Pede assim. Cala a boca que você tá pegando meu clutch. Você tá morto. Você tá morto, primo. Você também tá. Ah, atrás de você. Morrando a faca ainda. Aí, otário. Aí. Lógico, não consigo ouvir. Você não para de falar, cara? Essa voz horrorosa aí. Dropa alguma coisa, então. Nós somos um time. Ó, vou falar pra você. Se a gente... Se eu perder, você perde também, teu lixo. Você acha que eu tô ligando? Você acha que eu tô ligando? É quando eu aceitei... É, eu também. Você quer perder já, vocês são tudo horríveis. Tô rindo desse narizinho de Pinóquio que você fez aí. Ficou uma merda. Pagou caro pra caramba pra ficar com essa cara. Mas caro pra caramba é quanto? 40 mil pra mim é barato. É que você que é pobre demais. Quando você tem muito dinheiro, 40 mil não é nada. Oi, Tiba. Tá bom aí na base? Vai, Lidinho. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Faz uma bang lá, pelo menos. Um lustre. Banguei? Bangou sim. Ó, atrás. Avançou atrás. Três aí. Três aí, um cobre. Três aí, um cobre. Cara, se tivesse no burst, eu... Eu pus no burst e tirei. Ô, galera. Nós vai perder mesmo? Ué, o que aconteceu? Parecia que você tava mal eufórico. Agora você quer ganhar? O Tiba já até mutou. É lógico que ele mutou, velho. Além de não jogar nada, não comunica ainda, velho. Motei o caralho. É aqui, velho. Você tá me morto. Caralho. Beleza. Caramba. Aí sim, Tiba. Caramba, o Tiba tá brabão, galera. Vai, eu bango, eu bango. Vai lá, vai lá. Foi uma. Foi duas, foi duas. Vai, vai. Puts. Serião? Ó, vou plantar. Faz um cover aí, Tiba. Ah, ia. Mas tem um cara no L. Vai, plantei. Aqui, ó. Ó, tá aqui, tá sete. Banga, 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 banga. Calma, a bomba tá plantada. Você tá vendo o seu... Aí, ó. Pra que que eu vou abrir? Cara, mata ele, tem que não arquei ele. Vai logo, caralho. Aqui, muito melhor. É muito pior. Para. Aqui, ó. A bomba tá aqui, ó. A bomba tá aqui. Eu não preciso ir lá. Eu não preciso ir lá, teu lixo. Muito pior. Olha lá. Olha lá, ganhei um round. Você dá um tiro. Muito pior. E você atirando, você morreu. Você deu um monte de tiro assim. Você deu um monte de tiro assim. Olha lá. Cala a boca, Zato. Eu vou porra assim. Cala a boca, você morreu. 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 Eu nem tô ouvindo mais esses lichos falar. Eu aposentado, você falar que é o melhor cara que você vai vir jogar, pra você ver como é que tá o nível do controle strike mundial, uma bosta. Boa flash, viu, filho de uma puta. Vou pagar a liga lá, vou pagar a liga. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Perfeita, perfeita. Perfeita, perfeita lá. Perfeita, perfeita. Porra. Caraca a porta, vai, vai, vai. Olha o cara, meu amigo. Comunica, Nilba. Morreu pra nada, caralho. Olha o outro, o Hulk Jungovan. Cala a boca, moleque. Você não sabe o que tá fazendo. Tá morto, tá morto. Tá morto, tá bem. Tá morto esse jogo, caralho. Tá morto, tá bem. Tá morto, tá bem. Tá morto, tá bem. Olha como é que faz. Olha isso aqui, olha. Cala a boca, caramba. Eu quero ouvir, pô. Vê se tem jungle aí. Vê se tem jungle. Gamer's Club, Gamer's Club, ativa a call. Aberta, qual que você jogou? Eu? 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 Tá quase ferrado, meu merda. Pô, é feio perder, hein? Zoar e ganhar uma coisa. Agora eu vou ficar zoando aí de mim e perder. Tá 3x7. Eu perdi muito, perdi muito já. Perdi meu tempo, perdi meu tempo, perdi meu tempo aqui nessa lobe. Olha o nível de jogador, Liga Amadora, que coisa ridícula. Nossa senhora, meu Deus do céu, velho. 2021 também. Já foi embora, nem brincou, esse lixo. Peguei outro lixo aqui. Tem o Elio aí, porra, mata essa porra desse lixo, né? Cara, qual é o base CT, velho? Que porra que é essa? Onde é que tem arma? Tem arma na cabecinha. Vou plantar, vou plantar. Tem menina no time, beleza? Só pra lembrar. Ela sabe no momento certo, cara. Não agora. É até na escola, já sabe já, porra. Já estudou já. É detalhe, ela nem sabe o que é cua, sabe o que é cool, porque ela fala em espanhol. Meu, 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 meu. Cuar, ela sabe que todo mundo tem um. Agacha a janela aqui. Tem ele aí nessa porra, caralho. A cara tá fazendo titular. Ele é o, caralho. Porra, tem a porra do Elio aí, filho da puta. Bata esse armado. Ajuda, fila da puta. Aí tá fácil, não sei que vocês não param de falar. E nem a Dark? Eu tô querendo ganhar o jogo, esses merda não param de falar, não dá nem pra falar. Ninguém te ouve mais não. Vai amar que eu mato o cara. Tá plantando, tá plantando. Você foi plantar sozinho, tiba. Pô, não dá pra ouvir nada, galera. Não dá pra ouvir nada, galera. Ô, vamos falar só hora que precisar, pô. A gente tá 14 a 9 pros caras, meu. Pô, pode falar, mas fala na hora certa, né? Sai fora, sai fora, é só o animal. Vai pro teu canto, eu vou pro meu. Vai, Zaca. Entra lá que eu vou bancar pra você a perfeitinha. 1, 2, 3 e... já! Eu, filho da puta, cozo na cabecinha aqui nessa merda. Vai, Zaca, tá cego. Baguei a cabecinha agora, tá cego. Tá cego, vai lá, vai lá que eu cego. Vamos lá e marcarei essa merda. Ah, beleza. Tá usando bem a flecha até, viu? Tá bem usando a flecha. Ah, que que matou? Default, default. Morreu. Canela de alta. Canela de alta. Porra do bombe aqui, meu. Cadê o filho da puta cocecoado? Canela de alta. Vai, 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 vai. O que é isso? O cara além de carregar a C4 que é pesado, os caras xingam. É brincadeira. Você acha que a C4 é pesado? Porra da CT é minha aí, sou esbando de ruim. Com a flecha, não é bem que eu virei, ô, seu otário. A flecha é ridículo. Sempre que você tá com a flecha, vai vir. Você tem a luz, qualquer um juízo. F***. Tá, miado caverna. Miado ca... Três. F clothing. F*****. F***. Nossa, como você é ruim. F***. Cara, não sei como não matou, não sei como não matou. A mira no cara não matou, vou fazer o quê? Não dá pra fazer nada. Aí... F***. Não gosta de explosão não? Não gosta de explosão não? A mãe dele já tá toda explodida. Que arma? Se vira, pô. Compra um, faz alguma coisa. Se vira aí. Toda hora tem que ficar dando arma. A gente não tá jogando em torno de você, não. Vai se ferrar, caramba. Presta atenção, só pede. Faz sua economia, ô caralho. Que porra é essa aí? Metade do teu nível matou o dono que tu matou, Liddy. Que porra é essa? Cala a boca, quem é você que fala de nível, seu otário? Quem é você que fala de nível nos outros? O seu aposentado do caralho. Eu vou aposentado, eu vou aposentado, eu vou nem a vida. Agora eu vou descansar, eu vou descansar, eu vou descansar. Eu vou descansar, eu vou descansar, eu vou descansar, eu vou descansar. Ó o meio aí, ô Zap. Presta atenção, cara. Você não para de falar, Zap. Zap? Não dá pra ouvir nada, Não dá pra ouvir nada, galera. É o Bango Liga. Paguei. Banga, banga, Otário. Paguei, banguei, Nilba. Vai eu rir com essa flash, viu? Poxa, não é da smoke, né? É Zap? Meu Deus. Vou botar a flash. Cara, é horrível. Tem ué, tem ué, tem ué, não liga. Dá a cara, Nilba. Meu Deus, velho. Puta que pariu, mano. Olha que merda. Mano, você morreu da frente. Vou soltar uma música pro Fer, tô nem vendo. Mano, você morreu da frente. Mano, tem CT, tem CT, tem CT. Olha, a porra da smoke que é atacou. Caramba, velho, o cara não faz nada, velho. O que tá querendo fazer a dupla, velho? Tá achando que cê queria? Cala a porra, rapaz. 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 Cê vai morrer, Fer. A música tá tocando. A música tá tocando, cê vai morrer. Olha a cabeça atrás aí, caralho. Cala a porra, rapaz. Cala a porra, rapaz. Sai daqui, Nilva. Tá com medo, rapaz. Tá com medo. Aqui, ó. Movimento aqui, ó. Movimento que tem mais cara, porra. Que movimento? Só queria dar uma PUBG pra ficar no survival. Ah, tá com uma merda aí, velho. Cala a boca aqui também, Isaac. Pega essa Glof. Pega essa Glof ali, ó. Ah, empenando o cu. Agora vem dar uma K, porra. Toma essa porra então. Obrigado. Mas dá pra gente dar uma GROF no cu, não. Hoje vou colocar essa porra nessa janela aí. Ah, porra. Bacana, Isaac. Vai, banguei. Vai, banguei. Aí, mata com a minha bangue aí, seu lixo. Mata com a minha bangue aí, seu lixo. Mata com a minha bangue aí. Olha que desgraça, velho. Toma mais uma então, seu lixo. Meu Deus, cara. Caralho, cara. Ah, meu Deus, velho. Bora jogar aí. Aí, top meio tá feito aí. Top meio tá feito. Fiz top meio pra vocês, viu? Olha isso, velho. Vai chegar a level 20 só quando você fizer a level 10 primeiro. O Gabriel tem que aprender a jogar CS nessa porra. Ah, meu Deus, não dá pra ouvir, galera. Ah, não vou avisar ninguém, não. Deixa eu morrer de lado aí, ó. Olha lá. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem dois aqui, mas fica brabo. Tem aqui. Olha, faz alguma coisa. A canhota cansada. Quem tá cá? Se a canhota tá cansada, bate uma pra mim com a direita, filha da puta. Meu amigo. Vai tomar no meio do seu outro. Vai fazer alguma coisa aí, porra. Só morre, hein, caralho. Não dá pra ouvir nada. Vocês não calam a boca. Eu tô com 30, eu nem vi boneco ainda, velho. Tá muito ruim, não quero ver a tela de vocês. Me recuso a ver a tela de vocês. Olha aí. Ainda bem que eu nem assisti a Deus. Obrigado por esse momento, porque assisti aquela ruim dos jogadores ruins. Nossa, Deus abençoe os jogadores ruins. Não dá pra ouvir nada. Você não viu o cara lá no L não, ou Ya Ya? Você tá cega? Tá bom, tipo essa porra. Você não viu o cara lá no L não, Ya Ya? Ah, meu caralho, porra. De novo, velho. Compre a tua arma... Ai, ó. Ai, o cara vai pior tá cansado, Zap. Porra, pelo amor de Deus. Cega pra caramba. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, se vira aí. Se vira aí, eu vou virar. Vai se ferrar, vou deixar pra perder mesmo. Time lixo do caramba. Vou deixar pra perder mesmo, tô nem vendo. Não dá pra ouvir nada, não para de falar, só fica falando palavrão. Você devia fazer uma cirurgia na boca, fazer uma costura nessa boca. Põe uma boca fechada pra você não falar, seu lixo. Não dá pra ouvir. Tem que pôr uma boca fechada nessa tua cara aí. Claro, claro, eu amo vocês. Vai se ferrar, deixa eu soltar umas mensagens, galera. Molecada do caramba, não dá pra ouvir nada, galera. Pode zoar, pode, mas tipo, para de falar, tem hora, pô. Não, 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 não. Eu vou jogar mais um, vou jogar. Triboneira, eu sou da maior tribo que existe. Triboneira, eu faço parte da tribo que não desiste. Triboneira, estarmos juntos não é coincidência. Triboneira, tribo galeta.